Estamos aqui em Cascavel, no distrito de Guanacés, acompanhando aqui o lançamento da campanha da vacinação contra a febre aftosa 2022. O encontro aqui foi num rancho feliz, um sítio aqui do distrito de Guanacés. Pós o lançamento da campanha, o produtor aqui já recebeu o vacinador, ele já vacinou o rebanho desse sítio. Então, muito importante os produtores aí estar comprando a vacina, estar dando a vacina aí e também estar declarando a vacinação, já que é tão importante quanto vacinar, também declarar. Participou aqui do encontro o secretário de obras, Tino Ribeiro, representando o prefeito Tiago. Participou também representantes da Imates, também da DAGRE, próprio produtor rural, também aqui do sítio. E também o secretário de Agricultura, Pesca e Defesa Civil do município, o senhor Josias Maia. A gente acompanhou aqui toda a movimentação e vai mostrar para vocês. Gente, a gente está aqui agora com o Josias Maia, secretário da Agricultura, Pesca e Defesa Civil do município de Cascavel. Josias, seja bem-vindo. Fala para a gente, Josias, a importância do lançamento dessa campanha da vacinação contra a febre aftosa aqui em Cascavel. Guilherme, obrigado. A importância dessa campanha para o município é manter o gado sempre vacinado. Isso para nós é um compromisso firmado com a comunidade, com os produtores, porque o gado sadio, ele traz benefícios para todos. A campanha, ela iniciou no início do mês e passa todo esse mês, né secretário? Sim, a campanha deu início no início do mês, vai até o dia 30 de maio e hoje nós fizemos um lançamento simbólico aqui em Cascavel, com a participação dos parceiros, a Emates, a DAE e os produtores rurais do município de Cascavel. A gente entrevistou aqui, gente, o Josias Maia, ele é secretário da Agricultura, Pesca e Defesa Civil aqui do município de Cascavel, falando para a gente aí sobre o lançamento da campanha contra a febre aftosa, da vacinação contra a febre aftosa aqui do município de Cascavel. Secretário, obrigado pela entrevista, parabenizar aí pelo seu trabalho à frente da parte, estamos à disposição. Gratidão, Guilherme, gratidão. Gente, a gente está aqui agora com o Eduardo Santos, ele é médico veterinário da Emates aqui de Cascavel. Eduardo, seja bem-vindo. Uma parceria importante da Prefeitura, Emates e a DAGRE nessa campanha de vacinação contra a febre aftosa. Bem-vindo. Eu é que desde já agradeço essa oportunidade e essa parceria, como eu já tinha falado ali para os demais presentes, é importantíssimo para a Emates. Nós passamos um tempo sem essa parceria, ficou um vácuo e a Emates não vive sem parcerias. E a Prefeitura é uma parceria fundamental para a gente. E isso agrega valor ao nosso trabalho, facilita o nosso trabalho e agora aumenta a capilaridade do nosso trabalho. Ou seja, através dessa parceria com a Prefeitura, que sempre está disponibilizando carro para a gente, faz com que a gente chegue onde mais a gente precisa, que é o produtor rural. Como a gente sabe que a Prefeitura, agora nessa nova gestão, tem a visão de que a gente precisa ir até o pequeno produtor, porque o pequeno produtor, estando recebendo sua semente, recebendo assistência, ele não vai dar trabalho vindo para a cidade, pendindo. Porque o produtor, ele se orgulha de produzir o seu próprio alimento. E isso é importante. Gente, a gente está aqui agora com a Ana Glaucia Gonçalves, ela é médica veterinária da DAGRE, está participando aqui do lançamento da campanha da vacinação contra a febre afetada de 2022, aqui no município de Castro Avel. Ana, seja bem-vinda. Fala para a gente, essa campanha iniciou no início do mês e dura todo esse mês? Bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada pela oportunidade. A DAGRE está aqui presente no evento, como forma de lançar e motivar os criadores a realizarem a vacinação. Estamos no mês de etapa, primeira etapa de 2022, que iniciou do dia 2 e vai até o dia 31 de maio. Essa primeira etapa de vacinação contra a febre afetosa, o produtor deve vacinar todo o rebanho bovino existente na sua propriedade, independente da idade, todos os bovinos existentes. E o produtor deve declarar a vacinação até o dia 15 de maio. Lembrando, o quanto antes eles forem nas casas agropecuárias comprar a vacina contra a febre afetosa, melhor, porque aí não tem aquele problema, como teve em campanhas passadas, da escassez de vacina. E ele não ser depois, ficar sem o rebanho e estar vacinado. Então, o quanto antes ele for, comprar a vacina, melhor. E essa venda só vai até o dia 31 de maio. Então, o importante quanto vacinar, vamos explicar para a população, né, Glaucia? Tão importante como vacinar o seu rebanho, é importante declarar. Aonde a pessoa pode declarar depois que vacinou, né? Então, o produtor, depois que ele compra a vacina, aplica a vacina nos seus bovinos contra a febre afetosa, ele deve providenciar a declaração de vacinação. Essa declaração de vacinação, ela pode ser realizada presencialmente nos escritórios da DAGRE. No estado do Ceará, nós temos 40 escritórios da DAGRE. Aqui em Cascavel, nós temos uma secretaria de agricultura, né, daqui de Cascavel. Então, além dos escritórios da DAGRE, a secretaria de agricultura do seu município e os sindicatos rurais conveniados, além dos escritórios da EMATES. E também o produtor, ele pode fazer online, no portal do produtor. Ele pede o acesso nos escritórios da DAGRE e ele pode estar acessando o seu cadastro agropecuário e realizando a sua declaração de vacinação. E lembrando, no momento da declaração de vacinação, é muito importante também ele atualizar as outras espécies que ele tem. Ovinos, caprinos, suínos, aves, jumento, burro e cavalo que ele tiver na sua propriedade. Então, ele vai atualizar não só a declarar, informar a sua declaração de vacinação contra a febra aftose nessa primeira etapa de 2022, como também atualizando todas as outras explorações pecuárias que ele tem na sua propriedade. Pronto. Ana, vamos explicar para o pessoal que está em casa. O produtor, né, ele está com dúvida, ele quer algum contato, quer algum canal para ligar para a DAGRE, para falar com alguém. Como é que faz? Como é esse canal? Qual é esse canal? Então, todos os escritórios da DAGRE tem telefone. Você entrando no site da DAGRE tem o telefone e o endereço de todos os nossos escritórios, dos 40 escritórios da DAGRE. E ele pode também estar ligando para o 0800, 0800-280-0410, que é o central, lá na sede da DAGRE, e nos escritórios locais da DAGRE. Lembrando, o site da DAGRE é www.adagre.ce.gov.br. E lá tem o endereço de todos os escritórios da DAGRE, lá tem o telefone de todos os escritórios da DAGRE, e temos o nosso 0800 de escafitosa. Pronto. E, gente, reforçando aqui o WhatsApp, é o 3375-1086. Exatamente. Esse telefone é o telefone da DAGRE de Pindoratama, porque a DAGRE de Pindoratama é responsável pela defesa agropecuária e inspeção da jurisdição de Cascavel, Pindoratama, Aquirais e Eusébio. E ele pode estar ligando para a gente para estarmos aqui à disposição do produtor. Pronto. A gente entrevistou aqui a Ana Glaucia Gonçalves, ela é médica veterinária da DAGRE. Ana, obrigado pela entrevista, dizer que a gente está à disposição quando tiver outras campanhas, pode chamar a gente. Ah, muito obrigada. A DAGRE tem uma parceria muito grande, Guilherme, e agradece a presença de vocês aqui no mais um lançamento no município de Cascavel, e quer que todos os produtores realizem a sua vacinação. Essa atenção, nesse primeiro momento, do início da campanha, já ir buscando a vacinação dos seus bovinos. Música Música Música